Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, estou aqui para apresentar para vocês uma pistola pneumática Crossman 1322, essa aqui está customizada, ela está com um adaptador de coronha, uma coronha retrátil, para você regular de acordo com o seu tamanho, seu braço, também foi colocado um bridge kit, que é assim que se chama, eu acho que se chama em inglês, para você colocar uma luneta, nesse caso aqui eu coloquei uma luneta 4x28 porque eu não gosto de red dot, a vantagem dessa pistola ou mini carabina é a independência dela, você pode carregar para onde você quiser, pode colocar dentro da sua mala, pode colocar dentro da sua mochila, da sua pasta e não vai incomodar ninguém, você pode levar para pescaria, acampamento, para quem gosta de atirar, atirar ao alto, não vai faltar oportunidade para usar esta pistola, esta mini carabina. outra vantagem que ela tem, é de velocidade variável, ou seja, você pode dar apenas uma bombada, para você atirar dentro de casa, ou você pode dar 10 bombadas que ela chegue a 460 fps ou 140 metros por segundo, que você pode até matar um rato, um animal de pequeno corte aí, se você desejar, ela é muito bonita, muito prática, eu gostei dela, na minha concepção está aprovado, é muito legal ela. Quem gostou do vídeo, por favor, clique em gostei, se cadastre em nosso canal, ou seja, se inscreva em nosso canal e se quiser mais informações sobre esta pistola e seus adaptadores, todas, basta acessar o nosso site www.celo2brasil.com.br. É isso aí pessoal, muito obrigado, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.